Ae, estou chegando na Coab pra curtir minha galera Mais um Pancadão do Pânico Hoje nós estamos na Quebrada, aqui colado em Diadema Aqui na Vila Clara, né, meni gata? E nós vamos hoje conhecer os figuraça E mais tarde tem, hein? Vamos descer o morro pro Baile Funk? Bora, vamos! Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos Albert Ponteci Cumbair da Silva Como é que é o seu nome? Carlos Albert Ponteci Cumbair da Silva O debaixo da rua, quem manda sou eu, o marido que vai ir com o macaco do bumbum. É uma mistura de Chico Onísio com... Falaram que você curtiu o pancadão. Faz os passinhos? Faz. E essa rada? E essa rada? Eu curti a sua perna, a minha escada. O que aconteceu? A moto me tripelou nessa avenida. Mas quanto tempo? Faz três meses. Mais alguma coisa? Pode? Obrigada. E aí, você é O? Sou o Leone. Tem alguma de sucesso, alguma que se afosta? Tem uma que tá tocando aí já, é... Estouroi, ela bate com a bunda. Estouroi, ela bate com a bunda no chão. E ela desce, rebola e agora para na posição. Então vamos rodar mais, menigato. Gente, ela trabalha na minha casa. Como é que é, Laro? Conta pra nós. Você conheceu meu namorado? Não, é. Toda vez que eu namoro, você conhece. É, ela tinha... Entregou. O que essas mulheres só vão à tarde de artista? Artista rico ou poderoso? Não me importo! O que você tá fiscalizando? Ah, você é a cagueta. Já pegou algum motorista ou cobrador? Não. Aquelas cabinezinhas azuis que eles vão comer a marmita ali na hora do almoço. Não. Cobrador, tudo bem? Cobra, cobra, toma. Tô ligado, viu mãe do Diego Becker? Casada, tem filho. Tenho. Seus filhos ouvem funk? Ouve. Houve uma hoje que falava essa, é, dá na b**** essa torta. É um absurdo, eu acho um absurdo isso. Eu acho da hora. A torta ou a música? A música. Muito bem. Ah, mas calma aí, que lindo. O que é seu nome? Taradinha. E ela tem uma cara de taradinha, né? Passa pistola nela. Passa pistola nela, né? Passa pistola nela. Passa pistola nela. Então dá uma palinha pra nós, qual é seu nome? Papariela, parede que a cabeça de Gabriela, paparela. As bandidas estão chamando a atenção. Relacionamento sério, fora de cogitação. Eu não vou negar que doeu, então joga, joga o popô no chão. Quanto tempo você tá assim? Dois anos. Começou no funk antes ou na p****? É, tá ligado, né? Eu não, eu tô ligado. Eu comecei com nove anos, desculpa. Você? Comecei em 2015, na verdade, há 13 anos. Não, a p****. Pra você, não pros amigos. Faz 48 anos que eu moro nessa rua. Nessa região aqui. Nessa região. Se a gente convidasse você pra ir num funkão. Não, eu não tenho idade de ver isso, não. A R mil e duzentas, um caldo igual turbina. Transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina. Você lembra quando você tinha seus 18, 22? Aquela época boa, que a senhora era bonita, gostosa, faz tempo. Na sua época, o que era? Raça negra? É mesmo. Cheia de mania, pega a minha grossa, lembra? Os Bidis. Bidis. Nossa, como é ruim ser feio, hein, meu? Bidis, Bidis, Bidis. E o que é que eu faço com essa solidão? Desculpa aí, pessoal. How deep is your love is your love, how deep... E a madeira do velho comendo? Com certeza. Ah, garoto. Vamos lá ver sua loja, vamos lá fazer o comercial da loja. Diz que teletubbie, diz que diz que teletubbie. Ah, vou aproveitar e vou levar um desse pra você. Tá faltando os parafusamentos. Olha o parafuso que ela tá levando pra mim. E aí? Qual é o seu nome? Thomas. Rafa. Que legal, você é menino e ela é menina? Você é casada? É o nome dela? Não, é da minha filha. Ah, você tem uma filha? Tenho. Ah, então você já viu o pautorando, né? Não viu, ela tava de costas. Anda aqui, eu quero ver se é ativo ou passivo. Coi só pelo jeito de andar. Olha só, parece o nosso boneco lá. Boneco Josias, eu não quero falar com você. Bem feito. E é legal, é bom dar o giló? É. Ela é muito safadora, ela. Você acha que eu vou morrer com essa curiosidade ou eu vou matar a curiosidade até eu morrer? Você tem que matar a curiosidade. A curiosidade. Ou já experimentou, mas ninguém sabe. Dedinho? Dedinho? Hoje o namorado dessa mina, velho. Deixa eu ver se tem barro na unha. Eu tô falando porque hoje em dia os homens... Ele gosta, ele gosta, é do dedinho no giló. Não gosta. Ele gosta, ele gosta. É do dedinho no giló, é do dedinho no giló. Vocês conhecem, fuck, porque toca muito por aqui. Onde tem as novinhas, não está... O Vera Verão, Vera Verão, vem cá. É nóis, o que é que eu tenho que falar mesmo? Bola na band aí que vocês vão ver. Nós estamos dentro do sacolão do Lourinho. Todo mundo compra aqui, ó. Aqui na nossa região. Pega o sacolão do mendigo, aí. Você gosta de funk, primeiramente? Não. Eu não gosto de funk, fala pra vão. Eu não gosto do fluxo de moto, que fica pra lá e pra cá. Às vezes a polícia chega, eu já apanhei de graça, sem estar participando de... Já apanhou de graça? Ô, sacanagem. Quanto você cobra pra apanhar? Mas a diadema melhorou muito. Tá mais tranquila agora, tá mais suave. Não, mas aqui não faz parte de diadema, não. Errou! Eu gosto de ouvir Bezerra da Silva. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Feroz. Sem ele. Vou mostrar que eu sou de grau, vou te dar muita pena. Bicho feroz. Eu vou comprar fruta aqui, é sério. Os caras devem lavar no MD, na bala. Eu tô liberado. Já pode ir, tá liberado. Olha só, que guetado. Binóquio. Por favor, dá uma volta, meninas, pra nós. E quantos anos você tem? Eu tenho 21. Já aguenta, hein? Já pratica? Tá certo. É, eu acho que sim. E vocês estão convidados hoje pra ir pro batidão. Vocês topam? Olha, eu não vou vir porque eu já fiz um batidão antes de vir pra essa matéria. Eu tomei um banho, fiz o batidão e vim. Vocês viram quebrada atrás do quê? Pênis e os bagos. E a gente gosta disso. O que é o MC mais gatinho? Ah, é aquele bonitinho que... Você acredita? Quer vinho? É. Ah, eu gosto do Livinho. Por que é o Livinho? Porque ele é um gostoso. Chega aí, chega aí. Ele é MC, é? Ah, estileira. Dá uma sozinha aqui pra nós. Olha aqui. É isso aí. É oiro mesmo? É. Mentira. MC Moreno, tamo junto. Você já tem alguma música estourada, MC Moreno? Vou pegar na cintura e o teu cabelo eu vou puxar. Quando eu contar T3 vai ser papum e rarará. Novinha, se prepara ou me diga vai te pegar. Você pode gemer, é seu dia de gritar. Que é papum, papum, pararará. Papum, papum, pararará. Novinha, se prepara ou os moleque vai te pegar. E aí? Tarde. Olha, agora começa a chegar. Fica vendo. Eu te conheço, meu. Nossa. Vou falar com ele que ele tá mais animado. Medigaga. É, meu, eu vou embora. Porque só do seu lado eu já tô passando nada. Então dá um abraço nela, um beijo no rosto. Você sabe o nome dela? Medigaga. Você tá solteiro, você tá na boca? Eu sou solteiro e eu cuido a que tá rolando. É o pirulito, meu vulgo. Pirulito, meu. Pirulito. Já sei por que é pirulito. Por quê? Porque ele anda com o palito enfiado embaixo. Brincadeira. Não, brincadeira. Ó, não comecei com brincadeira. Eu nunca te conheci, Medig. Eu tinha intenção, sabe com quem? Com você que sou minha família. Negão, você não vem com essa parada não. Que vai que você resolve trocar e eu tô morto. Vai pra lá. Ó o negão pujando pra fazer troca-troca comigo. E você dança funk? Eu não gosto de pancada não. Eu gosto de dar pancada, entendeu? O que você curte ouvir quando você tá na sua casa, na tua goma, lá você ouve o quê? Oi, ovo. Ovo, esquerda ou direita? Eu queria que você cantasse uma música ou contasse uma piada? Só pra mostrar que o povo de Diadema, você pedia, eles estão na ponta da língua. Eu vou contar. Teve um dia aqui que eu tava aqui barrendo aqui. Eu barrei na rua, né? Sei. Eu tenho casa, roupa, comida, barro. O cara falou assim, o pirulito. Por que você não arruma um emprego? Pera aí, irmão. Eu tenho roupa, comida, tenho tudo. E recebo um antes da base. Você paga aluguel? O cara falou, eu pago. Porque tem que pagar você, seu merda. Ele não paga aluguel. Metidão. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, meter na mala desse jeito, hein, mano? Falar em figura, olha o tanto de gente que já brotou aqui, ó. Você mora aqui, Rafael? Moro. O que você faz? Vendo produtos na rua. Do quê? Pirulito, sorvete. Chapéu, sapatos ou roupa usada. Você imaginou que fosse ver a mendigata aqui na sua quebrada, assim, ali perto? Dá uma volta no mundo. Quer dizer, só uma voltinha da alegria pra ver seu amendoim dar uma animada. Oi, esses olhos vermelhos aí, mano. Os olhos vermelhos é pra quem que pode, né? Vamos fazer o desafio contra vocês? De rima, de rima. Frente pra câmera. Eu estou dizendo aqui, então, mandando a minha rima. Se liga, o papo reto, se liga, eu estou dizendo. Manda a rima quebrando pra você logo aqui. Essa mina, então, é uma gatinha, então. Um popozão assim, que não aguenta, então. Senta em cima, então, dá a c**** logo, então. Eu falo pra você, essa mina está assarrada. MC Claudinei, da Vila Clara, rima sem sentido. E você tem alguma música já estourada aqui na quebrada? Tenho, eu falo de uns bales. Você é meio vesguinho, põe um óculos. Agora melhorou. Estão mandando um sábio logo, cara, logo do pânico. Eu falo pra você, sou MC da rima sem sentido, então. Estão mandando um papo, se liga o caminho reto. Gênio. Isso que eu falo, eu sou da majoria, perto da Vila Clara. Eu moro aqui na Vila Clara, o bagulho é, mano, não sei não. Gênio. Fica na métrica, né? É. Que hora que é o próximo remédio? Ele lá falou, a Vif. Ah, ô, vai se ferrar. Ficou gay, ficou gay, ficou gay. Pronto, pode prender de novo. Se liga, só que você é louco. Só podia ser, torce pra quem? Pra nós. Me diga, ô, fazendo aí em cima, parceiro. Eu fui vender as latinhas, eu faço reciclagem. E de vez em quando eu faço um passeio pra rapaziada. Eles adoram. Ô, 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 ô. Pã, 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 pã. Não, eu fiz dar um beijinho. Agora? Beijinho. Valeu, 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 valeu. Você torce pra quem? Eu tô se fazendo o outro, todo mundo torce pra mim. Ah, se faz minha. Se babá. Se babá. Se namora, casado. Pelo amor de Deus, para o engasamento que me dói. Vários gatos nós temos na cabeça. Nasci pra ficar solteiro. E eu me amo, eu assim. Ah, embrazando. Ah, embrazando. Cora em embrazando. Tcha, tcha. Caraca, tcha, tcha. Cora em embrazando. Tava onde, filha? No flux, avistando a via no grau. Sabe o que ela quer. Qual o funk que você mais ficou? Aquele que toca, você não consegue ficar parado. Deixa eu pensar. Tcha, 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 tcha. Ai, eu gosto de atura ou surta. Vamos ouvir lá em casa. Vai mulher ficar de quatro, que chegou a sua hora. Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa, essa é a tropa do tigra gafica. Ai! Cuidão, se assusta não. Ah, esse salário aí tá devagar, mano. Maravilhosa! Qual o seu Instagram, pessoal? Segui lá. Arroba Paçoca Dog. Mandar um salve aí. Jamão, que salve. Já mandou 30 mil salves. Salve, você manda aí? Corta todos os salves dele. Ah, desculpa aí, então. Vou dar um abraço pro Pânico aí. Isso aí, dá um salve aí pro Pânico aí. Tá todo mundo aí, né, de gata? Eu te amo, hein? Beijo. Você, quem é? Menininho. Acho que você já dançou algumas músicas pra eu produzir por aí. Qual, qual? Aquela do Jay. A morena tá aqui, tá? A preciosa tá aqui, tá? Então, ruiva, vem pra cá. Então, pode se soldar. Encostando o pé. Jogando a bunda pro pé. Fala outra que você produziu aí. Que eu fiz parte também, a Bumbum Granada. Uma nota é tipo bomba e as mina. Bumbum Granada vai tá. Taca, 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 taca. Ah, da hora. Ó, moleque, qual que você acha que é o próximo que vai estourar? Uma que já tá tocando. Então, vem pra cá, vem pra cá, pra sentar. Vai! Chama tuas amigas que o baile vai comer. Você não serve, não é assim? Não. Você tá pelo fora do tempo. Vai, toma. Que que é? DJ Lucas ali, ó. Chega aí. O que é que comanda a quebrada toda aqui? DJ Lucas, é você? Lucas, é eu mesmo. É até um fã clube aí, véi. É, nós que conduz os baile da quebrada, nós que conduz a cachorrada todinha. Qual é a coisa assim mais... O ônibus chegou, vai lá. Contra lá depois. Qual que foi a coisa assim mais bizarra que você viu no seu baile? Ah, sexo ao vivo, né? Sexo no camarote. Não, não é no camarote não, é na rua, fiado. É mesmo. Porque o baile aqui é de rua. Fica quieto, e o nego mandando a salama na rua. Toma, toma, toma sapatinha. Se a galera transar. Você quer me dar bunda, eu tenho certeza disso. Já trouxe cerveja, eu não tomo. Trouxe refrigerante, eu não tomo. Mas ninguém toma. Quem toma é você, você vai tomar mais tarde. Eu já fiquei sabendo. É o que você quer, então? Quero o seu furigo. Não, mas aqui também a música passa muito rápido. Quero mandar uma. Mas aqui também a música passa muito rápido. Vamos, baile funk é a noite. Vamos pra mais? Mais. Vamos, baile funk é a noite. 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 O que é isso?